A crise da Unimed Sudoeste, ineficiência gerencial ou colapso financeiro A situação da Unimed Sudoeste, em vitória da conquista, Bahia, tem despertado críticas severas e crescentes preocupações entre seus beneficiários. Os sinais de alerta não param de surgir. Aumento das dificuldades para a utilização dos serviços, procedimentos burocráticos desnecessários e uma série de discredenciamentos de hospitais e clínicas renomados na cidade. Será este mais um capítulo da crise financeira que tem atingido diversas unidades da Unimed pelo Brasil? Dificuldades crescentes. A saga dos exames simples. Uma das reclamações mais frequentes dos beneficiários é a exigência recente de laudos médicos detalhados para exames básicos, como o de sangue. Algo que deveria ser simples, a realização de exames de rotina, transformou-se em um verdadeiro martírio. A implementação de um sistema de autorização via WhatsApp, que já gerava estresse por sua ineficiência, agora parece um problema menor diante das novas exigências. Por que tanta burocracia para algo tão básico? É difícil não enxergar nesta atitude um reflexo de problemas estruturais mais graves. A justificativa oficial ainda não foi divulgada, mas especialistas no setor acreditam que isso pode ser um sinal de dificuldade financeira, em que a cooperativa estaria restringindo o acesso a procedimentos para minimizar custos. O descredenciamento de importantes hospitais e clínicas de vitória da conquista é mais um indicador de que algo está errado. Instituições de referência na região, que antes integravam a rede da Unimed, têm optado por encerrar os contratos. Essa decisão pode estar relacionada a atrasos em pagamentos ou condições contratuais desfavoráveis impostas pela cooperativa. Para os beneficiários, o impacto é devastador. A rede credenciada reduzida significa menos opções de atendimento, muitas vezes, deslocamentos para outras cidades em busca de serviços que antes estavam disponíveis localmente. Histórico preocupante Outras Unimeus em colapso A crise enfrentada pela Unimed Sudoeste ecoa histórias tristes de outras unidades da Unimed Brasil afora, que quebraram e deixaram milhares de beneficiários sem assistência. Casos recentes incluem unidades que entraram em recuperação judicial ou tiveram suas operações encerradas devido à má gestão e incapacidade de honrar compromissos financeiros. Os problemas não são inéditos, mas a pergunta que paira é A diretoria atual da Unimed Sudoeste está cometendo os mesmos erros. Ou o buraco é ainda mais profundo? Falta de transparência e desrespeito ao cliente A ausência de uma comunicação clara e transparente com os beneficiários zagrava a sensação de abandono. Os planos de saúde existem para garantir qualidade de vida e tranquilidade, mas, no caso da Unimed Sudoeste, a experiência tem sido marcada por frustração e incerteza. É como se a cooperativa esquecesse que sua existência depende das mensalidades pagas pelos beneficiários, que esperam, no mínimo, um atendimento digno. Essa relação de confiança parece estar profundamente abalada. E o futuro? A grande pergunta que surge é Qual será o destino da Unimed Sudoeste? Os sinais de alerta devem servir como um chamado à ação para seus gestores. É preciso repensar as prioridades, adotar práticas de gestão mais eficientes e, sobretudo, resgatar a confiança dos beneficiários. Se nada for feito, a Unimed Sudoeste corre o risco de seguir o caminho de outras unidades que, ao priorizarem cortes e burocracia em detrimento da qualidade, acabaram fechando suas portas. Enquanto isso, os beneficiários, que confiam no plano para suas necessidades de saúde, seguem enfrentando um verdadeiro descaso. A vida e o bem-estar de milhares de pessoas estão em jogo. É hora da Unimed Sudoeste lembrar para quem ela existe e agir antes que seja tarde demais. Obrigado por assistir ao vídeo do canal Conhecendo a Verdade. Sua participação é essencial para nós. Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e ajude a espalhar a verdade. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se quiser se aprofundar ainda mais, considere se tornar membro para ter acesso a conteúdos exclusivos e ir além nas análises.